O presidente, neste plenário hoje, eu tive duas vontades. A primeira é de pegar o meu receituário como médica e prescrever uns ansiolíticos aqui para a galera ficar calma. E o segundo é de provocar uma reivindicação de adicional de insalubridade, porque está difícil aqui. Presidente, vai ser possível, vai ser permitido esse tipo de desacato aos parlamentares nesse horário, senhor presidente? Esse tipo de atitude... Eu não estava nem aqui, senhor presidente, agora. Eu estava onde a vida? Incoerência é alguém que diz que defende pobre e não quer combater desigualdade. Isso é incoerência. Defende os pobres e na hora que tem um projeto que dá realce à pauta do combate às desigualdades, são contra. E argumenta justificativa. A justificativa não está em votação, que está em votação o texto da lei. É isso que será aprovado. Agora eu entendo porque essa turma está contra. porque no governo deles a desigualdade aumentou, a pobreza aumentou, o desemprego aumentou, a precarização aumentou, políticas foram destruídas. Então é natural essa posição. Eles querem a desigualdade e a concentração de renda e a exclusão da maioria. Basta olhar os dados em todas as dimensões da diferença como vive uma mulher negra e um homem branco nesse país. Então não dá nem para continuar discutindo neste nível, porque é muito ruim, é muito desqualificado o debate. E é bom lembrar que ideologia de gênero é uma invenção da direita, isso é uma ficção. Nunca a esquerda fez defesa em nome de ideologia de gênero. O nosso papo é outro. Só que aqui, eu já tenho bastante tempo aqui no Congresso Nacional, eu tenho muita serenidade, as costas já estão bem surradas no tempo de trabalho aqui e a gente sabe como é que vocês funcionam. Vocês inventam mentira, fake news, falam para uma base eleitoral específica e não levam em conta o que está de fato escrito no texto, de fato o que está sendo votado nesse plenário. E tem mais, estão obstruindo o quê? Não tem um projeto do governo na pauta, estão obstruindo contra quem? Contra os parlamentares, contra a iniciativa dos deputados, contra a ação do Parlamento brasileiro? Sinceramente, essa coerência de vocês é inadmissível e nós aqui vamos manter a nossa posição de aprovar esse projeto. Portanto, presidente Sostras, com a sua serenidade e a minha, eu encaminho o voto favorável. Lamento, às vezes, os destemperos que lhe desrespeitam, isso é muito ruim. Aliás, o desrespeito hoje foi muito generalizado por aqui, porque o respeito à opinião é uma obrigação democrática. Infelizmente, aqui não se discute profundamente os textos, nem com verdade. Aqui se agride, se desqualifica, se mente, se inventa coisas para poder desqualificar o debate e tentar destruir as proposições dos parlamentos. Então, presidente, eu quero agradecer a V. Exª, à Secretaria-Geral da Mesa, aos parlamentares que permaneceram aqui até agora para aprovar um projeto que levanta para a sociedade o combate à desigualdade como uma questão central para nós darmos relevância. Obrigado.